Olá fera, nessa questão ele disse que o foco da lente está posicionado no ponto B, então já coloquei aqui. E já vou colocar também que a distância focal, que ele chamou de F, é de B até a lente. Vou colocar aqui, a distância focal é de B até a lente. Ele disse que cada distância dessa tem o mesmo valor, do centro óptico até A tem o mesmo valor de A até B, de B até C e de C até D. Isso quer dizer que cada espaço desse vale metade da distância focal, tranquilo? Vale metade de F. Daqui para cá vale metade de F, daqui para cá vale o dobro de da metade, ou seja, vale F. E aí nós já entendemos que daqui para cá vale 2F. Ora, se daqui da lente até o ponto D vale 2F, é porque o ponto D é o que a gente conhece como ponto antiprincipal, não confunda com o ponto A, tá bom? É o ponto antiprincipal, então tá aí, ó. E ele diz o seguinte, na primeira situação o objeto está aqui no ponto A, o objeto P está aqui no ponto A, vou chamar de 1, ok? Na primeira situação o objeto está aí. Então vamos olhar apenas para essa primeira situação e vamos tentar descobrir onde é que está a imagem desse cara, beleza? Vamos tentar descobrir em que ponto está a imagem desse cara, então vamos lá. Quando o objeto está no ponto A, a distância do objeto até a imagem, até a lente, desculpa, ó, distância do objeto até a lente está dando F sobre 2, conferem? Vou botar aqui, ó. E a distância focal da lente vale F. Vamos jogar agora na expressão DI vezes DO é igual a F que multiplica DI mais DO. E vamos tentar encontrar onde é que está a imagem quando o cara está aí, ó, no ponto A. Vamos lá, vamos lá? Quem é o DI? Sabendo que o objeto está em F sobre 2, ó, está aqui no ponto A, em F sobre 2. A distância focal da lente é F, ó, já vai cortar. O DI nós queremos e o DO é F sobre 2. E aí nós vamos fazer essa conta, ó. O F vai cortar aqui e nós temos DI sobre 2 é igual a DI mais F sobre 2. Passando esse DI para cá, nós temos que DI sobre 2 menos DI, vai dar menos DI sobre 2. É só fazer a continha aí, ó, já estou pulando, mas é só fazer a continha aqui, tranquilo? A subtração de frações, DI sobre 2 menos DI, dá menos DI sobre 2. E do lado de cá ficou F sobre 2. Cortou o 2 com 2 e nós descobrimos que a imagem, a distância da imagem está dando menos F, beleza? Ótimo. Então, quando o objeto está no ponto A, quando o objeto está no ponto A, há uma distância F sobre 2 da lente, a imagem daquele cara, daquele cara que eu chamei de 1, está na abcissa, na distância menos F. Lembre que em lente, quando a distância da negativa da imagem é porque ela está do mesmo lado do objeto. Então, isso aqui quer dizer que a imagem está do mesmo lado do objeto a uma distância F. Se o objeto está aqui, a imagem está na distância F do mesmo lado dela, ou seja, a imagem do ponto A está aqui, ó, beleza? Vou colocar 1 linha. O objeto está aqui, então a imagem está aqui, beleza? Ótimo. Então, objeto em A, a imagem fica em B. Objeto em A, a imagem fica em B. Até aqui tudo bem? Ótimo. Porque na questão, ele diz agora que vai colocar o objeto que estava em A, ele vai colocar aqui em D, ó. Ele vai colocar aqui em D, vou chamar de 2, ó. Quando ele colocar o objeto em D, lembre que uma coisa interessante acontece, aí a gente fez exaustivamente os desenhos em sala. Quando o objeto está em cima do ponto anteprincipal na lente convergente, a imagem vai acabar ficando do outro lado, aqui, ó, linha quer dizer imagem aqui, tá bom? A imagem vai acabar ficando no outro ponto anteprincipal. A distância do ponto anteprincipal até a lente é 2F. Então, daqui pra cá, nós também temos 2F. Então, vamos só recapitular um pouco, ó. Fizemos a conta e foi necessária de que quando o objeto está em A, a uma distância F sobre 2, a sua imagem fica do mesmo lado, por isso que é negativo, na distância F. Ou seja, quando o objeto está aqui, a imagem dele fica em cima do foco. Então, está aqui, 1 linha, ó. Depois, ele pegou o objeto que estava em A e trouxe para D. Só que D é o ponto anteprincipal. E nós vimos que quando o objeto está em cima do ponto anteprincipal na lente convergente, a imagem que é conjugada está no outro ponto anteprincipal. Tranquilo? Por sinal, ela fica até de cabeça para baixo. Mas aqui a gente está trabalhando com pontos e não com setas. Então, a gente pode fazer o que eu fiz aqui. A pergunta dele agora é o deslocamento que essa imagem teve. Ora, a imagem estava aqui. A imagem estava aqui, a uma distância F da lente. E andou até aqui, ó. Percebeu isso? Ela saiu daqui e andou aqui. O objeto estava aqui no ponto A e andou até o D. Mas a pergunta dele é o que aconteceu com a imagem. P linha que ele chama é a imagem. Ele quer saber o quanto a imagem andou. Se a gente olhar aqui geometricamente, ela andou F mais dois Fs. A distância que a imagem andou foi três vezes a distância focal nessa questão, que está aí na letra B de bola. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima!